As origens da família Freaks são envoltas em mistérios no mundo de Hunter x Hunter. Gon ao queimar sua aura e sua vida alcançou o maior pico de poder que a série já presenciou. Jim Freaks é um dos maiores usuários de Enem de todo o mundo, alguém que o próprio Netero reconhecia como um gênio. E Don Freaks é uma lenda que vive há 300 anos no lugar mais perigoso de todos, o continente escuro. Mas como tudo isso se conecta? Gon poderia ser do continente escuro e ter sangue ancestral de alguma raça desconhecida correndo em suas veias? Jim já esteve no continente escuro? Quais mistérios envolvem essa família? Quer saber tudo sobre as conexões da família Freaks e o continente escuro? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu estou trazendo um vídeo muito legal. Conexões misteriosas, fragmentos, pequenos cacos que quando juntados formam uma imagem bem clara. A família Freaks tem algo a mais. Conexões misteriosas com o continente escuro. Gon poderia ser de lá? A sua mãe é do continente escuro? Ou ele nasceu da carta da pedra da gravidez lá da Ilha da Ganância? Aliás, qual o objetivo da Ilha da Ganância? Você já se perguntou sobre isso? Eu trouxe muitas respostas legais. Então assiste até o fim. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se já é aquele escritão mangalático, dispara o like pra dar uma força impulsionada nesse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre as conexões da família Freaks e o continente escuro. Então vamos lá galera. Eu tenho certeza que você em algum momento já se perguntou. E se Gol não for realmente o que pensamos que ele é. A partir de agora, ele está totalmente fora da trama principal de Hunter x Hunter. E não foi visto na história por um tempo. Ao invés disso, ele foi deixado na Ilha da Baleia com sua tia Mito. Ou sem a capacidade de utilizar o Nem. E é uma possibilidade que o autor Togashi só queira se concentrar agora em Kurapika e Leório. Mas também pode estar se preparando para uma bomba que conecta Gon diretamente ao continente escuro. E se você parar pra pensar sobre isso, faz sentido alguns mistérios que envolvem o potencial de Gon. E até explicam o seu crescimento repentino em poder. Principalmente o Gon adulto, que ainda é envolto em mistérios. Pois dentro da série não vimos nenhum tipo de restrição de nem que possa chegar perto disso. O que reforça mais isso é que Jim Freaks apareceu repetidamente com o bebê. Depois de estar perdido no mar por mais de 10 anos. E temos a pergunta também de quem é a mãe de Gon. Muitos acreditam que Gon pode ter nascido da carta da Pedra da Gravidez, lá da Ilha da Ganância. Esta carta, pra quem não se lembra muito bem, tem o seguinte efeito quando utilizada. Ela invoca uma pedra e se o invocador carregar uma destas pedras por um mês inteiro. Fará com que ele engravide, independente do sexo do usuário. O jogador pode decidir também o sexo do bebê usando a pedra masculina ou a pedra feminina. E por conta desta carta, muitos passaram a crer que Gon nasceu daí, sendo puramente um humano criado por Jim Freaks. É uma teoria que não dá pra descartar, mas que tem algo anticlimático e tem algumas dificuldades de se acontecer. Jim diz que especificamente Gon tem uma mãe na fita. Ele não pergunta se Gon gostaria de saber como nasceu, e sim se ele quer saber sobre sua mãe. E mais ainda, Togashi desenhou o que parece ser a mãe de Gon em rascunhos iniciais. Notem que ela tem os mesmos olhos de Gon. Então, tudo é possível e só podemos conectar fragmentos que sim, Gon pode ser originário do continente escuro. Tudo isto porque existem algumas evidências bem fortes ligadas ao seu pai, Jim, já ter ido ao continente. Pelo menos as suas bordas em uma viagem não oficial. No capítulo 338, o Gon chega na árvore do mundo. A maior árvore conhecida no mundo dos caçadores. Esta árvore tem um vilarejo em próximo que serve para os turistas que vem tentar escalar esta árvore. Igual ao chegar no topo, ele tem uma conversa com o seu pai que acaba nos revelando algo curioso. A maior árvore do mundo é, na verdade, uma muda ainda. Uma Yggdrasil que não recebeu tantos nutrientes. Uma árvore do mundo verdadeira tem raízes que cobrem montanhas e absorvem magma, ultrapassando até a atmosfera e ficando maior. E elas só existem para fora do mundo dos caçadores. E esse lugar é o continente escuro. Então sabemos que a árvore que Gon e Jim estão é a maior árvore do mundo caçador. Só que no capítulo 66 temos uma cena bem curiosa. O tronco de uma árvore do mundo verdadeira é mostrada. E Jim se senta em um enorme monstro perto desta árvore do mundo. E é impossível um monstro desta magnitude existir no mundo humano. Mesmo o dragão Zold que não é páreo com este enorme monstro. Ele é centenas de vezes maiores. Sem contar que a árvore do mundo ao fundo mostra bem a magnitude desse cenário. Então isto pode ser uma dica que Jim já foi ao continente escuro. Só que de forma ilegal. Tanto que no capítulo 339 ele diz que não atende aos requisitos para ir ao continente escuro. Mas eu creio que aqui ele está literalmente nos dizendo sobre fazer uma expedição oficial. Não à toa ele se juntou a Beyond Netero. Que já tem tudo esquematizado para esta viagem há muito tempo. E inclusive na minha visão as formigas quimeras foram um plano arquitetado para matar Netero. E esse plano contou com Beyond e Paariston sendo os mentores por trás dele. Sabemos que Isaac Netero proibiu o seu filho Beyond Netero de voltar ao continente escuro. E que isto só seria possível após a morte do ex-presidente da associação. Durante uma conversa entre Mizayston e Curapica. O Mizayston deu a entender que quando Isaac Netero fez esta regra proibindo as viagens ao continente escuro. Ele estava esperando que o seu próprio filho Beyond viesse tentar matá-lo. E um pouco mais a frente descobrimos que Beyond Netero trouxe de volta suas próprias calamidades de uma de suas viagens ao continente escuro. A doença da hermitalidade Zobai. Mas ele pode ter trazido uma outra coisa menos perigosa se pudermos chamar assim. Uma rainha formiga. Através de Morel e Nove aprendemos um pouco sobre a corrente política subjacente no arco das formigas quimera. Paariston que controlava o conselho estava sufocando a equipe de extermínio. Impedindo que os caçadores fossem aprovados para se juntar a equipe. Assim é só conectar as peças. Sabemos que Beyond Netero vem se preparando há mais de 50 anos para esta viagem. E Paariston está trabalhando na equipe de Beyond atualmente. Então eu creio que Beyond trouxe de volta as formigas quimeras do continente escuro. E junto com sua equipe cruzou as formigas com uma humana para criar a rainha que conhecemos. E então de forma bem calculada libertaram ela no mundo humano. Afinal seria praticamente impossível para uma rainha formiga chegar ao mundo humano boiando pelo mar. Alguém a libertou. E eu acredito que Beyond fez tudo isso para matar seu pai. Para que ele pudesse ir ao continente escuro em uma nova viagem. Mas voltando ao foco, Jin estava sempre preocupado com suas aventuras. E sua obsessão em descobrir novas coisas. E em viajar ao continente escuro. E não me parece que o personagem Jin possa se estabelecer como uma mulher e ter um filho. Fora que os poderes e habilidades Degon imitam bastante o que já vimos nas formigas quimeras. Alta agilidade, habilidades super aprimoradas. E assim por diante sem treinamento prévio como tinha Kirua. E mesmo antes de fazer o exame Hunter, Gon já era um monstro. As origens da família Freaks parecem intrinsecamente ligadas ao continente escuro. Tem uma frase que o Jin nos diz que eu acho muito misteriosa e muito interessante. Ele fala o seguinte. Os escolhidos de uma certa era deixaram registros de quando foram para fora. Temos Don Freaks que escreve um livro a mais de 300 anos. Idade próxima até mesmo da criação da associação Hunter. E olha que ponto legal galera. O pai do Jin misteriosamente desapareceu em uma viagem de pesca. A última expedição oficial ao continente escuro foi há 50 anos com Bionetero. Então antes de Gon nascer, se o pai do Jin foi para o continente escuro, foi também em uma viagem ilegal. E se o avô de Gon não morreu mesmo, ele ainda deve estar lá no continente escuro. Seria interessante ver o pai de Jin. Mito disse que ele era um pescador, mas talvez na verdade fosse um caçador do mar em direção ao desconhecido. Lembrando que o Don Freaks é anterior até mesmo ao avô do Gon. É o ancestral muito mais antigo e o pai do Jin pode ter tentado ir atrás aí do próprio Don Freaks. Então essa frase do Jin sobre os escolhidos de uma certa era pode ser o que ele busca exatamente no continente escuro. O Jin tem dois objetivos agora na sua viagem atual. Uma ele já revelou. A primeira delas é parar Pariston. E a segunda, o que ele realmente busca, o que ele não pode ver como ele mesmo diz. É descobrir porque a família Freaks é ligada ao continente escuro. Lembrando que temos uma dica de algo similar em Yu Yu Hakusho. Que é uma outra série de Togashi. Yusuke, o protagonista, é descendente direto de um dos reis do Makai. Aquele que um dia foi o mais poderoso de todos, Raizen. Então Yusuke tinha um sangue demoníaco ancestral correndo em suas veias por conta desse parentesco com Raizen. Um dos pontos mais legais da história de Hunter x Hunter também é tentar descobrir por que especificamente Jin Freaks fez a Ilha da Ganância. Qual o seu objetivo principal em criar esse mundo perigoso? É confirmado por Obisque que Jin provavelmente criou a Ilha da Ganância para Gon. E quando você vê os desafios de lá, começa a apreciar o quão genial. Grid Island é como um teste para Gon ir em direção ao continente escuro. Jin sempre quis que o Gon revisitasse a Ilha da Ganância. Aprendemos isso com aquele cartão de memória. E eu presumo que Jin espera que Gon, sim, visite o continente escuro pelo menos uma vez. Devido a essa mentalidade que ele tem de ele é o meu filho. Pensando dessa forma e sabendo que o continente escuro não é algo sobre poder. É um lugar para o qual nenhum humano pode estar completamente preparado. O Jin fez tudo meticulosamente. Não importa o quão habilidoso você seja no uso do Enem. As calamidades e as bestas mágicas desconhecidas que residem no continente escuro. Podem dominá-lo e deixá-lo em um estado pior que a própria morte. Então, assim que Gon aprendeu o Enem. Ele entrou na Ilha da Ganância. Um continente inteiro em seu próprio mundo. Onde existem habilidades mágicas em cartas que não podem ser combatidas com o Enem. Some isso a um imenso número de criaturas que exigem habilidades de combate absurdamente proficientes. E análises para encontrar as suas fraquezas únicas. A Ilha da Ganância acaba se tornando realmente um ótimo simulador para o continente escuro. Mesmo quando se trata de confiar nas pessoas com quem você vai forjar alianças. E eu pergunto até para vocês. Por que os humanos viajaram para o continente escuro nas outras viagens oficiais? Para pegar as suas riquezas. Tesouros lendários que trouxeram a ruína a essas expedições. Todas as viagens ao continente escuro foram feitas por ganância. Então talvez daí venha o nome da ilha criada por Jim Freaks. Tudo para que Gon se preparasse para voltar ao seu habitat original. E é isso meus amigos. Acho que seria muito legal se o Togashi fizesse realmente que o Gon tivesse esse sangue ancestral ligado ao continente. Quem sabe uma calamidade aí de nível S. A sua mãe pode acabar sendo de lá. Não acho que a pedra da gravidez é a origem do Gon. Porque seria muito anticlimático. E o Jim falou sobre a mãe do Gon. E não sobre a sua origem em si naquela feita. Então existe sim a mãe do Gon. E pode até ser o chamado da aventura para trazer ele de volta. Que rua está com a Nika que possivelmente possui uma ai. Que é uma das calamidades. Tudo se fecha. Tudo se conecta. Eu adoraria ver Gon viajando ao continente escuro. A questão é como ele vai conseguir ir para lá. Vai tentar fazer o feito que o seu avô fez. Ir de uma viagem ilegal em um barco de pesca. Bom é uma possibilidade. E é isso. O que você acha? Acho que o Gon pode ter sangue ancestral do continente escuro correndo em suas veias. Ou ele é um humano comum? Apenas um gênio no uso do Nen. Deixa aqui nos comentários. Quero saber sua opinião. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.